Invasão Secreta concluiu 6 episódios, mas não agradou muito os críticos e o público por aí não. Eu sou a Bárbara Antônia e vem saber aqui o que eu achei. Invasão Secreta é a nova série da Disney+, do Universo Marvel, que veio aí com apenas 6 episódios. Pra uma série eu acho realmente poucos episódios, mas a Disney tem trabalhado com esse formato de minissérie, que pra eles oficializaram aí o número de episódios por temporada. Invasão Secreta foi despencando nas notas, principalmente no Road Tomatoes, apenas com 13% de aprovação dos críticos. E com isso a temporada toda terminou em média com 58%. E o do público também tá mais ou menos nessa faixa e ainda pode variar. A série é uma série investigativa, então eu gostei muito desse formato de investigação suspense. Mas eu achei que deixou sim algumas coisas a desejar, muitas coisas em aberto. E no final não trouxe grandes soluções e nem algo muito revelador do universo. Mas a história em si, ela consegue nos guiar no suspense, apesar dos episódios serem um pouco mais arrastados. Algumas decisões da série parece que é mais pra fanservice mesmo. Ela foi introduzida ali no roteiro e na produção justamente pra atrair o público que já é fiel ao universo e com isso trazer o sucesso pra série. Só que não foi bem isso que aconteceu. Na série nós acompanhamos o Nick Fury, que é o Samuel Jackson, que eu amo esse ator, tem um lugarzinho especial no meu coração, que descobre, né, a invasão secreta na Terra pelo Scrooge. Furse junto aos aliados, corre contra o tempo pra tentar salvar a humanidade. Mas não é assim bem que acontece, né, meu? Se você estiver esperando um Loki ou um WandaVision, já vai tirando o cavalinho da chuva. Ela envolve sim um suspense em volta do Scrooge. Ela deixa de desejar quando ela não aprofunda, né, nos personagens que foram apresentados como os personagens principais, além do Nick. Nós ficamos episódios todos, assim, esperando que ele fosse fazer alguma coisa surpreendente ou fora da caixinha. E isso eu senti que faltou, sabe? Eu via muito mais o Nick em Vingadores nessa própria invasão secreta. A série deixou lacunas, mas também deixou, né, caminhos aí que podem ser percorridos quando o Nick for pro filme que vai lançar agora e ainda esse ano das Miss Marvels, se não for deado. A história da invasão, que gira em torno dos episódios, é muito legal. Ela consegue manter a gente, né, querendo assistir os próximos episódios. Eu acredito que essa série realmente foi feita pra gente assistir um episódio a cada semana. Porque como os episódios, né, tem mais ou menos aí uma duração de 30, 40 minutos, são episódios curtos, só que a narrativa, ela é lenta. A gente tem cenas de ações, mas as cenas de ações, elas demoram pra acontecer. É muito mais investigativo mesmo. O interessante é a gente ver os alienígenes fingindo ser humanos. E a gente tenta descobrir se a pessoa ali que a gente tá vendo é um Skrulls ou não. Que tinha infiltração dentro do governo, a gente já sabia desde o início. Mas eu achei que eles conseguiram esconder bem o suspense por trás disso, de quem que tava realmente. A gente fica ali com umas pontinhas de dúvidas, mas, né, a gente acaba descobrindo. E a gente tem a Emily Clark aqui, né, que é a nossa queridinha mãe dos dragões de Game of Thrones. A Skrull Gaia, né, então ela é a Skrull principal que a gente tá vendo aí na invasão secreta. E aí ela recebe vários poderes de vários super-heróis. Essa parte é uma parte muito nostálgica, muito legal. Que é uma das partes que eu falei, né, que seria um fanservice. Porque a gente vê, né, ela com o poder da Miss Marvel, vários outros poderes de super-heróis. Fica realmente, assim, um pouco confuso, né, com tantos poderes ali. E a gente fica se perguntando se ela vai ser mais poderosa que a Miss Marvel. Até que ponto que vai ter um limite ali pra aqueles poderes. Eu gostei muito da participação dela, né, e eu gostei muito da personagem. Essa personagem ainda tem muito a desenvolver, a aprofundar. Como essa série é mais curta, não dá pra aprofundar muito, né, divide em vários núcleos. Alguns núcleos ficam meio perdidos. E alguns núcleos que a gente sente que tem que aprofundar mais, acaba não sendo aprofundado. Como, por exemplo, né, o núcleo do presidente. Eu achei o núcleo mais fraco. E eu ficava, tipo assim, ai, tomara que passa logo. A gente fica com essa sensação. Quando a gente, né, separa uma série em vários núcleos, a gente tem isso. Como se fosse uma novela. A gente tá acompanhando ali, sabe que vai fazer algum sentido ali, mas tanto faz. E esse tanto faz é ruim pra série, porque a gente não quer personagens que tanto fazem. A gente quer personagens relevantes. Então, como a série é mais lenta, né, ela tem esse viés mais lento. Quando chega a cena de ação em si, principalmente no último episódio, a cena de ação é muito boa. Aí eu fico assim, nossa, pelo menos uma cena de ação boa. A gente fica, né, querendo uma ação. A gente, né, quando fala de super-heróis, a gente quer ver luta, a gente quer ver ação, a gente quer ver... Afinal, a gente fica se perguntando, quando a gente termina a série, o que a série trouxe de novo pro universo. A gente fica tentando achar, né, soluções, explicações, exposições que podem vir, né, a fazer realmente uma diferença pro universo. Só que eu não achei muito, sabe, que vai fazer grandes diferenças. Mas a história em si, eu achei legal. Uma coisa que eu achei interessante, né, no último episódio, foi que o presidente faz um discurso, né, meio que ajuda a incitar o ódio entre os humanos e os Krugs. E acaba que, né, incita vários atos violentos, né, pelo mundo. Acaba matando inocente, humano mata humano, humano tentando matar os Krugs. E acabam matando também aliados que seriam ali amigos, né, dos humanos. Então acaba que vira uma confusão, guerra e tudo. O que tentaram evitar a temporada toda acaba acontecendo. O Nicky em si, nos episódios, ele tá muito ainda perdido e tentando se reencontrar. E ele acaba encontrando lá o amor dele e partindo aí na jornada, abrindo espaço aí pro que vai acontecer no Miss Marvel. Bom, essa série eu achei que deixou sim um pouquinho a desejar, tá? A gente, quando fala de Marvel na Disney, a gente já fica com um pezinho atrás. Mas trouxe grandes também séries como Loki, né, e WandaVision. Que a gente ainda tem esperanças pra uma série realmente boa. Depois de tantos filmes que deixaram a gente, né, já estagnado, já meio de saco cheio. Então eles trouxeram uma outra pela aposta. E eu achei que até funcionou legal. Só que deixando muitas pontas soltas ainda. E deixando de desenvolver personagens que poderiam ser muito bem desenvolvidos. Vamos ver como que vai ter a Gaia aí, né, nos próximos filmes, nos próximos aparições aí no universo. Eu acho que ainda tem muito por vir dela. E eu acredito sim que os Cruz Cruz já vão ser aliados, tá, dos Vingadores. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixem muitos, muitos likes. Chuva de likes. E até o próximo vídeo.